Salve, salve, Workman! Tudo bem? Eu espero que sim, Workman! Tamo junto! E aí, salve, salve, Work! Ótimo domingo pra você, espero que você esteja bem nessa data tão especial. Pois é, muito especial, né? 27 anos no campo, na estrada e mostrando a verdade, ou seja... E as eleições estão aí, né? Meio de setembro promete, promete várias coisas, né? Já tivemos, já tá prometendo o Work. É, já teve briga aí de candidatos a vereadores, né? Escândalos e mais escândalos, né? Carro de som, pois é, Workman! E lembrando pra você também que teremos mais ações e com certeza, né? Assim diz as fontes, ações da Polícia Federal. Seja com... Coaches, Coaches? Ou também com escutas, né? Enfim, diz a lenda também de já ter um garrado e vai ter que se explicar. Não adianta ir pro Alasca, Dubai, Marrocos ou quem sabe Maldivas, o Work. Vai ter que responder. Enfim, né? E as eleições dos candidatos estão por aí, cada um na sua luta, né? Um luta daqui, outro luta dali. É difícil, né? É difícil contra o sistema chegar num coeficiente. E também existe o coeficiente eleitoral. Mas o pepino, eu melhoro. O abacaxi e o Workman, né? De cada um, né? E vamos lá. E mais impressionante ainda é o governo. Por que iremos falar do governo? Porque estavam no poder. Aí vai numa caminhada na grande Japoíba, que sofre desde sempre. E diz, né? É. Valorizar tudo o que foi feito na grande Japoíba. Coloca ele aí. Também valoriza tudo o que foi feito aqui na Japoíba. Valorizar aonde? Aonde que falta emprego? Que falta saneamento básico? Que falta médicos, né? Que seja no HMJ, em sumos, ou na UPA infantil. Tanto caos, tanta cara de pau. Valorizar a grande Japoíba. Vamos falar de empregabilidade. Cadê os empregos do aeroporto? Cadê? Cadê o saneamento básico? Tratar todo saneamento básico. Construção do novo aeroporto. E a gente não pode falar de turismo sem falar de infraestrutura, de desenvolvimento econômico sem geração de emprego. Um aeroporto gerando emprego, gerando renda pra toda a população. Um polo turístico, né? Pra receber melhor os turistas. Esse é o candidato do prefeito, o senhor Claudio Círio Ferretti. É, que mais uma vez que as suas falácias, que o senhor faz de conta, ainda sobe no caminhão. Nós somos referência. Nós avançamos também na saúde. Pra falar da saúde, ele tava onde? Como servidor público. Me conta, que luta tem esse senhor, Claudio Círio Ferretti, na luta com o servidor público, em audiências públicas e manifestações populares, estando no governo, na máquina? Não, era apenas The Silence. The Silence, The Silence. Então vigia a grande Japoíba. Vigia que o teatro arcaico e medíocre vai ser feito aí. Porque o centro e a grande Japoíba é onde ganha Fernando Jordão. Mas não vai ganhar mais. Porque o povo acordou quando precisar da UPA infantil, precisar do HMJ. Aquela marcação de consulta, lembra? Aquela falta de remédios? O povo da Japoíba tá cansado de tantas falácias, falácias, falácias. É isso que nós temos. E tá só começando o mês de setembro. E prepara o lobo, porque diz a lenda, workman. Vai ar ver. Somos o canal mais um hoje. Somos os maiores da Costa Verde. Informação e entretenimento. E sempre. Sempre com a verdade. Pois afinal, nem sempre a sua vai prevalecer. Workman. E aí E aí E aí E aí